Quando pousou e mudou todos os cartões de embarque Eu me sinalizo tanto em você Não adianta anunciar, gritar no terminal Se o que torce na bagagem te faz mal E quando você quiser Decidir entrar sabendo que vai sair Decolar, decolar ao sair Decolar, decolar ao sair Decolar, decolar ao sair Quando voou e as máscaras caíram logo Eu desfiz as malas por querer Não adianta mais chorar, muito menos lamentar Corações partidos por todo lugar E quando você quiser Decidir entrar sabendo que vai sair Decolar e partir Decolar, decolar ao sair Decolar, decolar ao sair Decolar, decolar ao sair 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 Decolagem, pouso, a força vai nos levantar Quando chegar a nossa vez E quando você quiser, decide entrar sabendo que vai sair Decolar, decolar é eu sair, decolar, decolar é eu sair, decolar é eu sair Decolar é eu sair